Imagens de pura crueldade, violência gratuita e perversidade. Sob efeito de drogas, a dupla saiu para roubar, mas quase cometeu um homicídio. Um deles sustentou que havia sido coaptado pelo outro por uma prévia e imediata provocação por parte da vítima. Outro, em contrapartida, disse que teria supostamente naquele estabelecimento comercial uma pessoa escondida e essa pessoa escondida seria um suposto estuprador. Que pese essa contradição, o que ficou patente pela investigação e pela prova dos autos é de que, lamentavelmente, eles aderiram à mesma vontade, ao mesmo desígnio de praticar o crime contra o patrimônio mediante violência. Foi essa câmera de segurança, que fica num bar no Jardim Bela Vista, que registrou toda a cena de violência. A vítima passou o dia inteiro trabalhando e, no fim do dia, resolveu vir para esse bar aqui e começou a beber. Como já estava tarde da noite, a vítima resolveu dormir debaixo dessa mesa de sinuca. O bar fechou normalmente, essa parte aqui fica aberta. Foi aí que, no meio da madrugada, os criminosos chegaram, já com a intenção de roubar o celular e a carteira da vítima. Mas, olha, por pura maldade, os dois espancaram a vítima quase até a morte. O fato deles terem sido rapidamente encontrados pela investigação e terem prestado as declarações e os esclarecimentos momentaneamente que necessitavam, mesmo que de forma contraditória, não nos permite a prisão em flagrante. Entretanto, é possível, sim, a provável manifestação do Ministério Público na faixa judicial pela decretação da prisão preventiva. A vítima é trabalhadora, tem 54 anos, um homem muito conhecido na região pela bondade. Ele ficou muito ferido, foi socorrido e levado ao hospital. A vítima topou falar com a nossa equipe sem ser identificada. Ela tem muito medo dos agressores que ainda estão soltos. Eu escutei já, os caras chamam lá, dá o dinheiro, dá o dinheiro, dá o dinheiro. Eu estava com um celular aqui, né, e a carteira aqui, os caras chamam a mão já e já... O senhor não reagiu. Eu tinha que levantar, mas não saí de em cima dele não. Se levantei, quando eu vi só a pancada, não foi aqui. Batei, eu caí. Os pais de um dos agressores, um rapaz de 18 anos, chegaram a procurar a vítima para pedir desculpas. Os criminosos são usuários de drogas. Agora um homem que foi covardemente espancado quer justiça. Covardia comigo, né, covardia que fizeram comigo.